Uma estrela possui um brilho intenso o bastante para atravessar o espaço. Mas para iluminar a imensidão do universo, são necessárias milhões e milhões delas. Este brilho coletivo é o mesmo que irradia a trajetória vencedora dos atletas. Nossos ídolos não estão sozinhos, porque dividem cada desafio e a emoção de cada vitória com milhões de brasileiros. Somos um universo de técnicos, atletas e torcedores. Uma extraordinária combinação de tática, garra e inspiração que faz o coração verde-amarelo pulsar com mais emoção pelo Time Brasil. Uma nova marca que aproxima ainda mais os campeões da delegação brasileira. Há pessoas como você que sente orgulho de vestir a bandeira do seu país. Vibrando no ritmo de cada jogada, celebrando cada lance decisivo, cada recorde quebrado. Galera, vamos torcer aí, não só para a vela, para todos os esportes. O Brasil vai fazer bonito, eu acredito. Galera, rezem bastante, gritem bastante para nós, atletas. Nós estamos precisando da energia de vocês. Valeu! O time Brasil joga em sintonia com seus torcedores, porque tem espírito de equipe e muita garra para enfrentar desafios. Então, Brasil, vamos lá, vamos torcer pela gente. Estamos todo mundo em Pequim e vamos com tudo. Vamos conseguir essas medalhas. Gente, vamos torcer. E nós, atletas, estamos dando de tudo para trazer o melhor resultado do Brasil. Então, contamos com o apoio de vocês. Esperamos ver no final coroados com a medalha. Essa energia vibrante vai impulsionar os nossos atletas. Em cada competição, vamos fazer a festa cantando a nossa vitória em toro, a uma só voz. Vamos com a torcida de vocês lá na China. Eu espero a torcida de vocês para a maior medalha de ouro do Brasil. Conto com toda a torcida brasileira lá me apoiando e me incentivando. Um grande abraço. E no canal do Time Brasil no YouTube, os torcedores vão ficar ainda mais perto dos seus ídolos, podendo interagir com eles. Eu queria saber qual é a importância da torcida para você, no seu desempenho. É muito grande. Nos momentos difíceis das partidas, o apoio da torcida nos motiva cada vez mais. Nos faz nunca desistir da partida. Então, é sempre importante jogar com um ginásio cheio. E aí, galera. Se você quiser saber mais sobre o judô, façam perguntas aí que a gente vai responder com o carinho o mais rápido possível. Podem perguntar, que a gente vai estar sempre respondendo. E torçam muito para a gente, que a gente tem certeza que vamos fazer um grande trabalho lá em Pequim. Nós vamos responder com a maior vontade do mundo. Valeu. Time Brasil Um novo jeito de torcer. Uma nova forma de ajudar os nossos atletas olímpicos a elevar a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio. Um caminho para que o esporte olímpico fique ainda mais perto do coração da torcida mais apaixonada do mundo. Time Brasil Time Brasil Time Brasil Obrigado.